Tivemos outro aviso da estação traçadora. A segunda onda de meteoros cairá nesta área em 4 minutos. Ponto 6 no mapa. A que distância estaremos? Vamos ver. Um quilômetro ou dois. Pode baixar para 30 metros. 10 graus, bolha acima, nivelar a 30 metros. Ativar a câmera da torre. Quero constante exploração do céu até a segunda ordem. Coloque no monitor da proa. Sim, senhor. 20 segundos. Lá estão eles, bem na hora. 7, não, não, 8. Kowalski, já tem os meteoros em sua tela? Sim, senhor, tem em cima e traçando. Impacto em 1 minuto. 2,5 quilômetros a oeste de nós. Eles estão mudando o curso. Mergulhar! Mergulhar! Os meteoros mudaram de rumo. O civil sofrerá impacto em 15 segundos, senhor. Fechar portas de impacto. Encham tanques de bombordo. Nivelem o barco. Enchem tanques de bombordo. Nivelando. Controle de danos. Informe, por favor. Nós temos pequenas perfurações de pequenos objetos. O reparo automático do casco já está tapando todos os furos. Não há dano interno, aparente. Ótimo. Almirante, eis um dos objetos misteriosos que nos atingiu. Eu pensei que fosse um projétil, mas não há nenhuma marca nele. Procurou abri-lo, chefe? Oh, não, senhor. Eu não. Não há dano interesse, não há dano interesse. Fox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estralando Richard Basar. E Dave Hudson. Versão brasileira IC São Paulo. Invasão mortal. Ator convidado Warren Stevens. Chefe, venha me ajudar. Bright, assuma-se. Está muito grávida. Talvez concursão. Vamos levá-lo para a enfermaria. Lee, não sabemos que outros efeitos essa fumaça possa ter. Aqui é o capitão. Aviso geral a toda a tripulação. Passem a procurar um objeto que possa parecer projétil de 75 milímetros. Os achados devem ser informados imediatamente ao controle geral. Olha isso. A abertura sumiu. É. Vamos levá-lo ao laboratório e examinar. Assuma aqui, Chip. Sim, senhor. Sala de controle. Pode falar. Turma de reparos. Tubo de vapor furado na sala de máquinas. Iniciando os reparos. Quanto tempo vai levar? Uns 15 minutos, mais ou menos. Informe quando acabar. Sim, senhor. Sala de controles. Aqui é o capitão. Controle, fale. Estamos no laboratório. Vamos tentar abrir o cilindro. Trancamos as portas por segurança. Deixarei o microfone aberto. Assim você ouvirá o que se passa aqui. Muito bem. A broca de diamantes nem arranha. Antes de irmos adiante, é melhor relatar o que achamos. Me chame general Haines, administração nacional espacial, o quanto antes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Arco voltaico ou algo parecido. Vamos dar uma olhada na chapa. Sim. Nada. O raio-x não apenetrou. É. Então temos que tentar outra coisa. O que foi isso? Foi alguma espécie de descarga elétrica. Em direção àquela chave. Não há estrago. Mas foi atingida como que por um raio. Lee. Dê-me aquela sua lente. Veja só. Instrumentos. Uma mini espaçonave. E o meu chamado para o General Haines? Chamarei o Sparks. É. Pois é, General. Aparentemente fomos invadidos por uma espécie de energia elétrica que veio do espaço. Ela chegou em espaçonaves em miniatura. Tem certeza, Nelson. Nós traçamos e registramos aqui como meteoritos. Não são, General. São completas com instrumentos. E dois grupos caíram no oceano a dois quilômetros um do outro. Pode ser um grupo exploratório ou uma expedição espacial. Ainda acho que é uma invasão. Por que você diz isso? Porque eles pousaram dentro de duzentos quilômetros do sato número seis. Sato seis? Tem certeza? Nós estamos na área. Mas o sato seis foi descomissionado há mais de um ano. Mas ainda é nossa maior base submarina de reserva atômica. E você sabe muito bem que pode ser reativada dentro de doze horas. Pura coincidência. Eu ainda acho que devíamos investigar. Eu concordo. Ordenarei o alerta vermelho daqui. É melhor mandar a espaçonave miniatura para nós mais depressa. Ela estará a caminho em dez minutos. Controle. Senhor Almirante. O General Haines quer a espaçonave miniatura. Use o subvoador para enviá-la e marque o seu curso para sato número seis. Força total. Sim, senhor. Eu... Estarei em minha cabine. Prepare o subvoador para lançamento. Sim, senhor. Forço. Um oito sete. Força total. Sim, senhor. Que diabo. Sam Garrett. Oi, Harry. Não, não. Isso é impossível. Mas... é um prazer revê-lo, Sam. Da mesma forma, Harry. O que está fazendo aqui? E como entrou a bordo do civil no meio do oceano? Não entrei. Sabe, eu... Eu queria vir com você nessa missão, mas não houve tempo para pedir permissão. Então eu me escondi antes que partissem. Não, não, não. Um momento, Sam. Você está se esquecendo de um grande espaço de tempo. E por que disse isso? Seu avião foi abatido em chamas, foi considerado perdido em ação e, portanto, morto por... 27 anos. Obviamente, uma presunção errónea. Bem, o departamento vem se mantendo em segredo e eu fiz uns trabalhos secretos. Deve ter sido interessante. E... o que Peggy disse a esse respeito? Oh, ela... não se importou. Ela entendeu. Esposa bem compreensiva. Ela é, de fato. Eu acho que estou começando a entender algo também. O que é? Você não é Sam Garrett. Ele morreu. Mas isso é uma tolice. Eu não estou aqui. Eu o vejo. Também vejo um uniforme da Segunda Guerra Mundial. Vejo um homem de 40 quando devia ter 70. E que alega ter uma esposa chamada Peggy. Mas Sam Garrett jamais casou. E... o que mais você vê, hein? Acredito que vejo alguém que veio aqui numa dessas espaçonaves miniaturas... e assumiu a aparência de Garrett. História naval. Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. Essa foto de Sam foi tirada no dia em que recebeu a segunda estrela. E isso quase dez anos antes dele morrer. Você não sabia disso, não é? Foi por isso que cometeu o engano de assumir a imagem desta fotografia. E se eu... se eu insistir que sou Sam Garrett? Então compreenderá que tenho de pô-lo sob custódia até ter certeza. Subvoador lançado e já no ar. O General Hannes terá as mini espaçonaves em questão de minutos. Ótimo. Capitão. O que foi? O computador ficou louco. Olhe só. Deu partida sozinho. Desligue-o. Eu não posso, senhor. Já tentei. Ele não para. Ouça isto. Dois mais dois. Boletim do tempo. Três vezes um. Outro boletim do tempo. Velocidade e curso. Distância à lua. Almirante. Almirante, responda assim. Chefe, é melhor ver o que há. Está ferido, senhor. Eu acho... eu acho que estou um pouco tonto. O que está vendo? Eu não sei, senhor. Umas coisas bem estranhas. Lee, o que há? Responda. Eu não sei. Os controles estão malucos, Almirante. Saímos do curso. Já vou, já. Capitão, formações rochosas à frente. Ativar a câmara de proa. Sim, senhor. Leme para a direita. Chefe! Capitão, o Leme enverrou. Ele não responde, senhor. Leme. Rochas à frente. Curso de colisão. Sala das máquinas. Cortem a força. Cortar a força. Para total. Lee! Fechar portas da proa. Atenção para a colisão. Controle de danos. Informe. Pequenos danos no casco na seção C-53. Turmas de reparos em marcha. Muito bem. Prossigam. Controle os presos. Qual a resposta? Os seres elétricos daquela mini espaçonave. Não tendo força, eles ficarão inativos? Sim, possivelmente. Capitão, estamos na profundidade de 1.100 metros. Passamos do limite. Eu tenho que ligar a força. Tente. Vamos ver o que há. Pode ligar a força. Todas as linhas. Ativando todas as linhas. Força total. Como é que vão os controles, chefe? Agora funciona, senhor. Abrir portas de proa. Manter o lastro dos tanques. Manter nível de cruzeiro. Manter a velocidade e curso. Sim, senhor. O que? Não, não, não. Não. Essas... vou querer um grupo de combate para ir comigo até a instalação. Se já estiverem lá, tentarei ativar o autodestruidor e acabo com o reator. E se estiverem lá, sabe que o tiro poderá sair pela culatra, não? Nesse caso, use torpedos nucleares e destrua Sato 6. A CIDADE NO BRASIL Nelson, ao Civil. Responda, Civil. Civil, prossiga, Almirante. Sinal, teste para lançar torpedos. Torpedos nucleares. Osso alto e claro. Sinal de fogo em funcionamento. Muito bem. Câmbio e desligo. Almirante, senhor, pergunta. Sim? Quando apertar o sinal de fogo, o capitão Crane dispara dois torpedos com cabeças nucleares em Sato 6, certo? Exato. Mas não apertará se aquelas faíscas não nos puserem no lugar que não possamos sair? Não. Acertou de novo. Bem, se ficarmos num aperto e não pudermos sair, e o senhor der o sinal de fogo, e o capitão Crane disparar os dois torpedos... O que eu quero saber, senhor, é... como sairemos? Não precisa se preocupar com isso. Não? Não, não, não. Nós não saímos. Era o que eu tinha medo. Devemos estar perto. Estamos em cima, senhor. Um grau a este bordo. Pois bem, nós vamos lá. Recapitulando. O que faremos se estiverem aqui? Destruiremos o reator atômico. Um de nós. Todos nós. Aquele que o alcançar. Como destruirão o reator sem explodir toda a instalação? Puxando uma alavanca. A alavanca vermelha. No quadro principal de Chaves. Muito bem. Vamos lá. Nelson, ao Civil. Civil, pode falar, Almirante. Estão aqui. Ar, luzes e temperaturas estão funcionando. Se eu não chamar você em dez minutos, destrua a instalação. Lee, está me ouvindo? Sim, eu ouço, Almirante. Ah, mas... Olhe... Me chame, ouviu? Sim. Câmbio e desligo. Esses três corredores vão à sala de controle central. Usaremos todos caso um esteja bloqueado. Peter, o seu é o primeiro. Chefe, você quer o segundo. Eu uso este aqui. Colon. Me chame. Continua. À определillo. Para trás! Foi aqui. O que houve? Está morto. Sem sinal de ferimento. Nós viremos depois. Venham. Senhores. Não, venham. Não façam fogo. Eu sou de paz. Sam Garrett de novo. É que eu gostei dessa aparência. Quem é você de fato? Quem é você mesmo? E o que deseja? Boas perguntas. Somos de um ponto distante da galáxia. Viajantes. Paramos aqui por um instante para reabastecer. Reabastecerem-se com o quê? Energia. Suas instalações aqui podem nos dar todo o necessário. Quando a tivermos, prosseguiremos caminho. Mas precisa de mim para ligar toda a instalação. Sim. Olhando em sua mente, eu vi que é um dos seis homens em seu mundo que sabe a combinação correta. Também sei que qualquer ajuste inexato destrói o gerador. Mas o ajuste correto está bem protegido em sua mente. Não pude lê-lo. Eu já tenho tudo mais. Mas preciso dessa chave. Quer ligar a instalação para nós? Não. Há força bastante aqui para destruir a raça humana se for usada contra nós. Mas somos amigos. Estou contente em ouvir isso. E talvez após nós nos conhecermos melhor e você demonstrar mesmo essa amizade, eu possa dar-lhe toda a energia que precisa. Mas isso levaria tempo e temos que partir logo. Lamento, mas... não posso agir com a iniciativa própria. Nenhum de vocês é amigo. Destruiria o gerador antes por desconfiança. O que é que você está a fazer? Pois eu ordeno que ligue a força. Eu recuso. Mas você ligará. Queira ou não queira, você ligará. Não tem escolha. O sinal de fogo. Pode ser um acidente. Ele já dará contra a ordem. Ainda temos uma ordem direta. Destruir Sato-6 com torpedos nucleares. Matando o almirante? Sala de mísseis. Sala de mísseis. Sala de mísseis. Carregue torpedos de cabeças nucleares. Sim, senhor. Profundidade 150. Curso 265. Força total. Carregar torpedos. Carregar torpedos. Carregar torpedos. Carregar torpedos. Eu não entendo, Ski. Esse é o jogo. Recebemos as ordens e as cumprimos. É... Mas torpedos nucleares. Qual é o alvo? Você está para isso tanto quanto eu. Tem que ser o Sato 6. Claro. Mas não podemos fazer isso. O Almirante está lá. E também Shark, Kelly e Peters. Então como é que o capitão vai acabar com aquele lugar se eles estão todos lá? Como eu disse antes, não fazemos perguntas a bordo deste submarino. Nós fazemos o que mandam. Muito bem, afastem-se. Carregarem torpedos. O que foi, Ski? As chaves. Estão em curto. Você não acha que essas coisas elétricas tenham algo a ver com isso, não é? Respondi a sua pergunta? Não há poder na Terra que possa deixar este painel em curto, a menos que seja provocado. Sala de mísseis. Qual o progresso que fizeram com os torpedos? Aqui é a sala de mísseis, capitão. Nós temos encrencas com o mecanismo regulador. Que espécie de encrenca? Circuito, senhor. Os painéis estão com eletricidade viva. Pode dar um curto no painel. E carregar os torpedos manualmente? Tentarei, senhor. Então faça-o. Depressa. Sim, senhor. Peterson, dê-me um par de luvas e uma máscara, sim? Vou tentar cortar o cabo do circuito principal. Você terá que cortá-lo na primeira vez, Ki. Se dermos uma segunda chance a essas coisas, vamos visitar o céu. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada. Kawaii em consolida combina ao dia. Você conseguiu o esquí? Muito bem, põe os torpedos nos tubos. Vá! Torpedos carregados, senhor. Prontos para disparo, Marlon. Fogo 1. Fogo 1. Fogo 2. Fogo 2. Torpedos. Interceptar. Os torpedos explodiram adiantados. Não alcançaram o Sato 6. Sala de máquinas para controle. Perdemos todo o controle. Não temos direção. Vamos tentar o controle manual. Cortem toda a força. Todas as linhas. Cortar a força e as linhas. Sim, senhor. Repito. Cortem toda a força. Todas as linhas. Abri o circuito, senhor. E a força não corta. Sabe onde nos levará o presente curso? Direto a Sato 6. Descubri. Vamos ao specialist. Descubri, senhor. Você vai fazer o próprioNet. Tive o que está com as linhas de novo. Ó e, vize. Fogo 2. Fogo 2. Isso é apenas um termo campo. Não fará nada a menos... a menos que o toque. Eu o soltarei quando quiser ser mais cooperativo. Agora, mais uma vez, quer ligar todo o sistema de energia, Almirante? Não. Eu acredito que posso superá-lo, Almirante, substituindo o civil. Jamais trará o civil aqui para fornecer-lhe energia inicial. Enganou-se, Almirante. O civil já se encontra aqui. Já atracou. Emergência. Por quê? Estamos dentro da câmara de Sato. Não pode ser. Veja você mesmo. O que vai fazer? Eu jamais gostei de ser um alvo parado. Grupo de combate número 3. Dirija-se para o controle. Acelerado. Sim, senhor. Obrigado. Lee, leve esses planos. Obrigado. Para uma raça que morre fácil, vocês têm pouco respeito à vida. Nós temos grande respeito à vida. Porém, não acho que eles vão morrer. Talvez precisem. Vamos direto por esse corredor, para a sala de controles. Se o Almirante estiver vivo, o acharemos lá. Vamos. Larguem suas armas. São meus prisioneiros. Tomem suas armas. Fiquem onde estão. Estão perdendo seu tempo e o meu. Larguem as armas. Não farão nenhum bem a si mesmos. Nós vamos achar o Almirante. De uma forma ou de outra. 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 Chefe, você está bem? Sim, senhor. Apenas transpiro assim todo dia. Eu vou tentar sair deste termo campo. Um momento. Isto é, por que não me deixa sair primeiro? Para ver se dá certo. Não, senhor, fique quieto. Você é reserva. Não vá se arriscar até que não haja mais nada mesmo para fazer. Isso, chefe, é uma ordem. Sim, senhor. 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 O que houve? Eu... eu não tenho certeza se sei. Oh, ainda de pé. Você é bastante determinado. Acho que somos iguais. Sim. Eu mostro o porquê. Daqui parte um sinal de chamada. Existem outros de nós a caminho daqui e em grande número. Este invento os guiará salvo a esta fonte de energia. Mas você ainda não tem a energia. Mas eu a terei. Eu vou lhe mostrar algo mais. Essas são nossas naves. Elas virão direto à terra. Se você ativar Sato, virão como amigos e continuarão sua jornada. Mas se recusar, virão para destruir. De qualquer forma, estarão aqui numa hora. Então, eles virão como amigos ou inimigos? Lhe dou 30 segundos para decidir. Está bem. Mas preciso de equipamento especial que está a bordo do civil. Vou buscar. Um momento, almirante. Não queira me subestimar. O capitão trará o equipamento que você precisa. Um momento. Lhe. Nós vamos ativar Sato. Almirante, não pode? Vamos logo com isso, almirante. Eu preciso roupas e luvas para proteger-me ao ligar a alta voltagem nos controles. Podem encontrá-las na sala do reiator. Armário B. Ah. Acho que não devemos. Você quer obedecer? Sim. Por que armário B? Sabe que lá não há roupas ou luvas? O almirante estava querendo me dizer alguma coisa. Por que armas radioativas? Chip. No laboratório... Atingimos a cápsula com raio-x e ela abriu. Será que você não percebe? A fraqueza deles é a radiação. O general Haines informou que as cápsulas que nós enviamos só reagiram com a radiação. Isso mesmo. Exato. A única forma de nós destruirmos essas coisas é pela radiação. O que vai fazer com isso? Carregá-las com o máximo de radiação. Pegue mais uma. Isso ainda está em experiência ali. Nunca foi usada como carga total antes. No momento nós não temos outra escolha. Só usamos isso para recarregar motores atômicos portáteis. Nunca usamos para carregar armas antes. Há sempre a primeira vez. Enquiela! Vamos lá! Vamos lá? A-da! Muito bem. Atenção. Tudo pronto. Agora. É o bastante, Lee? Não. Eu quero o máximo de carga que aguentarem. Muito bem. Corcha agora. Vamos colocar nos rifles. Ao dispararmos isso nos seres elétricos, o que acontecerá ali? Se estivermos vivos depois disso, eu explicarei. Vamos. Fique em paz. Não estou parar. Fique em paz! Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. O que é isso? 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 O que é isso?